Você estava falando que fui praticamente expulso do país, não é? Praticamente não, fui expulso. Fui pego no aterro, no aterro lá no Rio de Janeiro. É uma vendida grande que tem, chamada aterro, aterro do Flamengo. E de noite num táxi, fecharam o táxi, o carro do polícia fechou o táxi, um carro da DOPS, só uma pala. Aí me levaram para a delegacia, me questionaram. Quando viu que eu não sabia dizer o nome dos membros, eles me fizeram muitas perguntas, né? Até onde nasceu o Chacrinha, para saber se eu sabia mesmo. Não sei por que, cara, me levaram, então, nu, com a carapuça preta na cabeça, para um lugar que eu creio que seja realengo. Longe do Rio de Janeiro. E fiquei num calabouço, né? Sendo inquisitado por cinco pessoas. Cada uma da personalidade diferente, né? E elas queriam saber que uma era boazinha, boazinha, a outra era uma pessoa rude, que batia, né? Que batia em mim. E eu queria tomar choque, choque no testículo, né? No choque elétrico. Doeu para burro, né? Um negócio sério mesmo. Depois de três dias, ou quatro, nesse calabouço, eu fui vestido, né? Minha roupa estava limpa. Tinham lavado as roupas. Eu fui para o aeroporto. Fui levado para o aeroporto. Eu fui despedido lá. Aeroporto, com a roupa do corpo. Eles tinham tratado de meu passaporte e tudo. E eu fui embora para os Estados Unidos, morar um ano. Foi a ordem de prisão do primeiro exército. E eu fui para o aeroporto.